Muito boa noite. O Parlamento aprovou em definitivo as leis de eleição dos titulares dos órgãos autárquicos e do quadro legal das autarquias locais. Este é o nosso primeiro tema de análise nesta noite informativa, edição de quinta-feira e em estúdio temos Adelino Buc e José Manteigas para juntos olharmos para o impacto desta aprovação e lá mais adiante, mais um tema também, aliás, interligado ao tema que está aqui a ser servido à mesa a esta altura. Adelino Buc, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso espaço. Começo por si. Que olhar é que lança para estes avanços que foram alcançados? Bom, boa noite. Boa noite, colega. Eu penso que foram avanços pertinentes. Os partidos faziam já falta e criavam algum mau-estar dentro da sociedade e dos partidos políticos que não estão muito por dentro do processo de descentralização e deste processo de paz. Portanto, de um modo geral, a sociedade estava, de alguma forma, desconfortável. Falava-se de boca cheia que há a hipótese de adiamento das eleições, que poderia criar outros problemas do ponto de vista daquilo que é a legitimidade dos órgãos eleitos. Portanto, este passo vem corrigir aquilo que estava faltando para que a revisão da Constituição fosse tornada um instrumento útil para a sociedade. Portanto, já há condições para... Exatamente. Há condições para que as eleições ocorram e, preventivamente, a própria Assembleia da República tomou medidas que irão permitir que as eleições, de facto, aconteçam na data prevista, que é desde outubro. Está. Quem faz parte do espaço também é José Manteigas, seguramente esteve no centro dos acontecimentos. Muito boa noite. O que é que significa este passo dado, este processo todo? Primeiro, muito boa noite a si. Obrigado pelo convite. Boa noite ao meu parceiro neste painel. Dizer que a consumação deste processo, portanto, da revisão pontual, da legislação atinente às autarquias, significa, primeiro, que, felizmente, o sonho de seu excelente senhor presidente, Afonso Macacho, de Acama, o saudoso, já se torna realidade no país. Que é, portanto, a consolidação da nossa democracia, uma democracia que todos os moçambicanos sabem, bem como a comunidade internacional custou e está a custar muito sacrifício, inclusivamente muito sangue. Portanto, é com muita satisfação que nós, como partido, partido Renanmo, sentimos que conseguimos alcançar aquilo que foi almejado pelo presidente Afonso de Acama. Em segundo lugar, o que aconteceu na Semana da República hoje, que já devia ter acontecido há praticamente três semanas ou um mês, é o respeito estrito à Constituição da República de Moçambique. Como bem sabemos, muito recentemente, houve uma revisão pontual da Constituição da República e esta Constituição, portanto, impera que devia e deve haver uma revisão pontual, portanto, das leis relativas às autarquias. E a Semana da República não fez mais do que o seu dever. E este dever, que há um dado momento, ficou congelado por, digamos, se calhar falta de vontade política de uma bancada parlamentar. Mas, porque a voz da razão sempre fala mais alto, hoje a Semana da República conseguiu criar as condições para que as eleições desde outubro não sejam abortadas e continuemos a ter eleições regulares como corolário, portanto, desta democracia que nós implantamos no país. Depois deste impasse desbloqueado, olhando para o timing, é possível as partes intervenientes no processo prepararem-se para que a 10 de outubro as eleições decorram sem sobressalto? Não há tempo aqui perdido? Bom, a lei já estabelece a redução do prazo de 75 dias para 60 e isto significa, de forma objetiva, que os principais intervenientes, nomeadamente os partidos políticos, coligações dos partidos e os próprios órgãos eleitorais, que devem fazer, passo a expressão das tripas do coração, porque é muito pouco tempo para um processo tão complexo como são as eleições. Como sabemos, os concorrentes estão nas autarquias, portanto, e ao nível dos partidos políticos, pelo menos ao nível do meu partido, ainda estão a acontecer, portanto, todos os eventos inerentes à eleição dos cabeças de lista, à eleição dos membros das assembleias municipais, portanto, este processo não é um processo fácil, mas acredito que todos os partidos, sobretudo o meu partido, fará tudo para que esteja em condições de modo a concorrer no dia 10 de outubro. Adelino, coloco-lhe a mesma questão, é verdade que o impasse está passado, mas que consequências é que isto trouxe, olhando para o processo de preparação das eleições desde outubro? Na minha opinião, o processo de preparação ao nível dos partidos políticos nunca parou. Mas houve ali algum sinal de desespero, se diria ou não? Não acredito porque houve, se calhar, alguma tramedeira do ponto de vista daquilo que era a organização interna do partido. Houve, nos círculos menos informados, algum desânimo. Mas eu penso que a outros níveis estava mais do que claro que as eleições iriam acontecer. E foi continuando o trabalho de seleção dos membros, dependendo do critério de cada partido político. Como sabemos, mesmo antes do anúncio de introdução da sessão extraordinária, alguns partidos já tinham nomes, tinham tudo isso, já estava feito. Agora, eu penso que o desafio muito grande aqui estará na forma como o CETA e o CME vão ter que fazer os trabalhos. Aqui sim, porque o encurtamento do tempo vai obrigá-los a redobrar esforços no sentido de produzirem resultados em curto espaço de tempo. Eu penso que é aqui onde se concentra a maior parte do trabalho, e não propriamente nos partidos políticos. Portanto, os partidos políticos já vêm fazendo a sua parte. Mas a Sénia não poderia fazer nada porque não tinha legislação. Já têm a legislação, mas amputaram-lhe do ponto de vista do tempo para poder dar resposta e vazão à participação dos interessados. E repare que estamos a falar, de acordo com os números lançados a última vez, que há cerca de 23 organizações interessadas em participar neste processo. Portanto, não é pouca gente, não são poucas organizações. O que significa que, a esse nível, sim, terão que fazer esforço para que o processo não descambe. Ok. Zé Manteigas, o evento desde outubro segue com um novo figurino. A Renanmo sempre queixou-se de falta de transparência nos processos eleitorais anteriores. Até que ponto é que este novo modelo eleitoral irá conferir transparência no processo? Bom, nós acreditamos que também as mentalidades estão a mudar. Tanto é assim que, em cedo às discussões, há aspectos que ontem podiam ser impossíveis de serem consensualizados. Como é o caso de não introdução de telefones celulares, máquinas fotográficas nas cabines eleitorais. Portanto, isso podia ser difícil, mas foi possível remover, ou pelo menos impor, na lei, que não se deve permitir o uso de telemóveis e máquinas fotográficas no momento da votação. Portanto, as mentes estão a mudar. Acreditamos que, com esta lei, que melhorou bastante em relação à outra, estejam, pelo menos, criadas as condições objetivas para que tenhamos eleições justas, livres e transparentes. Esperamos que o partido no poder não use os meios de Estado para poder fazer-se valer durante o processo da campanha eleitoral, no processo de votação e no processo de apuramento. Como se sabe, em outros processos eleitorais, o partido no poder sempre usou diaturas do Estado para fazer a sua propaganda política, usou meios de Estado, fundos de Estado. Há situações que ocorreram de empresas públicas onde foi retirado o dinheiro do horário público para suportar a campanha eleitoral do partido no poder. Há situações que estamos lembrados em que são usados os agentes das forças de defesa e segurança para salvaguardar os interesses do partido no poder no momento da votação. Portanto, tudo isto esperamos que não venha a acontecer. E, a não acontecer, significa que, de fato, definitivamente e pela primeira vez no país, poderemos ter eleições justas, livres e transparentes. Adelino Buca, este novo figurino do processo eleitoral vai conferir mais transparência? Eu penso que todos os processos, incluindo os anteriores, poderiam conferir transparência. A opinião que eu tenho é que, em algum momento, há o mau uso da legislação relativamente à forma como as coisas devem ser zeladas pelos autores, pelos interessados. Neste caso, os partidos políticos. É verdade que, no caso do uso dos meios do Estado, é difícil intervir, mas já vimos, nas eleições anteriores, algum barulho e algum retraimento na forma como as coisas poderiam acontecer. Então, eu penso que a intervenção dos interessados, neste caso, dos partidos políticos, em todos os processos, não só possibilitaria ou possibilita a transparência, como torna o processo muito mais legítimo. Agora, se tu tens, num processo desta natureza, alguns partidos políticos não presentes numa determinada sala de votação, na mesa de voto, se tu tens, numa situação destas, um partido político que tem uma pessoa na mesa da Assembleia de Voto, mas que não domina a legislação, do ponto de vista do que é que deve fazer quando detecta uma determinada situação, aí tu não vais considerar legítima, porque o que vai acontecer é que, de forma extemporânea, a pessoa vai comunicar às suas chefias sobre atos que deveria ter, por lei, agido no momento em que as coisas aconteciam. Então, tudo isto faz com que os processos sejam legítimos ou não legítimos, depende da forma como tu olhas o processo. Portanto, eu penso que todas as leis que nós tivemos conferiam, na minha opinião, transparência e legitimidade. O problema esteve no complemento. Simplesmente está na forma como os partidos políticos se posicionam e na forma como fazem o uso destes instrumentos. Agora, nós temos um caso diferente deste hábito, um caso diferente do ponto de vista de que temos um único boletim de voto. Também simplifica. Quer dizer, só pode ser mau perdedor quem perder por esta via e declarar fraude. Porque tu só tens um único boletim de voto. Reduziu muito do ponto de vista de trabalho, quer dizer, do ponto de vista de trabalho, até mesmo do ponto de vista do tempo de anúncio de resultados. O processo de contagem é muito mais simplificado. Então, sendo um, é muito mais fácil. Tu concentras-te naquilo e é sobre aquilo que tu vais te debruçar. Agora, isto não retira a obrigatoriedade de, durante o período que ocorre a votação, havendo constatação de alguma irregularidade, utilizar aquilo que são os determinantes da própria legislação. Que é para não ser extemporâneo quando tu chegas e dizes, aconteceu isto. E depois não estão a dar seguimento por várias razões. Eu penso que sim, sempre tivemos, mas desta vez temos muito mais condições para que o processo seja mais simples, mais transparente, não por causa da legislação, aliás, não por causa de fatores externos do processo, mas por causa da simplificação do próprio processo. Aliás, eu devo dizer isto, eu gostei de forma particular a forma como o António Mochang interviu, do ponto de vista daquilo que era a opinião dele neste processo, a visão dele neste processo. Portanto, tem menos custos, tem menos papéis, tem menos... Quer dizer, tudo isso leva-nos a termos uma concentração num único foco. Ok. Aquele voto, aquela lista. Portanto, são dois, três, quatro, cinco, seis partidos. Quer dizer, não vai na mesma sala tu falar do partido, depois falar do candidato, depois não sei quanto, não. Então, eu penso que nesse aspecto está simplificado e acho que teremos, se os partidos políticos colaborarem e colocarem nas mesas de votação pessoas capacitadas para intervir nas diferentes fases com a autoridade que lhes é atribuído pela lei e não deixar as coisas para uma fase posterior. Porque, muitas vezes, isso é que cria algum problema. Eu digo, ah, mas já aconteceu, não sei quantos. Já, porquê que tu não disseste? Porquê que tu não entreviste naquele momento? Agora, estamos nesta fase e esta fase já está ultrapassada. Eu digo, não, estão a roubar. Não. Quer dizer, isto, na minha opinião, é que deve ser o foco. Esta sessão extraordinária da Assembleia da República foi marcada por convergência das bancadas. Até que ponto é que não estaremos a aprovar este pacote apenas pela corrida ao processo eleitoral? Não, não estamos a aprovar só pela corrida ao processo eleitoral. Esta aprovação é o culminar daquele que foi o exercício, infelizmente, do falecido Presidente da Renan e o Presidente da República, que implicou muitos sacrifícios. A partir do momento em que se chegou ao entendimento sobre a revisão pontual da Constituição e foi localizar o que deveria efetivamente mudar, estes consensos tinham que terminar aqui onde se terminaram. Não tínhamos outra forma de o fazer. Portanto, este processo foi simples para os deputados, mas foi penoso para o Presidente da República e para o falecido líder da Renan. Estamos recordados que o chefe do Estado esteve quantas vezes a grongosa, foi outras vezes com encontros falhados, etc. Estavam a preparar este processo. A Assembleia da República não mais fez do que a conformação com a legislação de tudo isto que foi discutido e que tinha que naturalmente desaguar nesta aprovação destas leis que vão permitir a realização das eleições nos moldes em que foi definido na Constituição da República. Zé Manteigas, esta aprovação, esta convergência, parte das bancadas na Assembleia da República, prova lucidez suficiente parte dos partidos? Ou é apenas uma corrida para as urnas desde outubro? Não é, de fato, uma simples corrida, como dizia o Dr. Buque. Este é o corolário de todo esse sacrifício que o malogrado Presidente Afonso de Acama, os combatentes da Renan, o Presidente da República, os moçambicanos, fizeram para que, de fato, nós tivéssemos este desfecho. Tanto, como eu disse no início, a Assembleia da República simplesmente cumpriu o seu dever. E, infelizmente, há semanas atrás, pretendeu-se eximir-se desse dever. Tanto, não tínhamos ter para fazer, não tínhamos outra saída se não aprovar. Sob pena de incorremos numa inconstitucionalidade, sob pena de hipotecarmos um processo democrático que já é assente no país, que é eleição irregular. Portanto, a Assembleia da República não fez nenhuma magia, simplesmente cumpriu com o seu dever, que é de aprovar normas que devem nortear, portanto, o funcionamento do Estado moçambicano. Agora, deixe-me aproveitar, fazendo um comentário em relação à outra questão que tinha colocado antes. Sim, concordo que, de fato, os partidos políticos devem ter pessoas capazes nas mesas de votação. E é por isso mesmo que, por exemplo, nós, ao nível do meu partido, é uma recomendação clara de que vai à mesa de votação quem tem o mínimo de escolaridade. Portanto, que saiba ler, escrever, para poder acompanhar de forma responsável e objetiva o processo eleitoral. Agora, como eu me referia, esperamos que não aconteça aquilo que acontecia antes. E até nesse recenseamento, agora na atualização, eu estive, fui a um posto de recenseamento, recensei. E o agente da Polícia da República de Moçambique estava, talvez, a 50 centímetros ou 2 metros da mesa de recenseamento. Portanto, ele estava dentro da sala de recenseamento. E é aquilo que não tem que acontecer. Aquela agente tinha que estar a 300 metros. 300 metros, sim. Mas eu estou a dizer que estava dentro da sala. Portanto, e quando se trata de momento de votação, é um momento de, digamos, de muita convulsão. Porque qualquer partido quer ganhar as eleições. E o partido que tem os instrumentos do Estado, obviamente, pretende sempre fazer-se valer desses instrumentos. É quando vai intimidar o cidadão para poder ter dividendos nesse processo. Então, é isso que não tem que acontecer. Agora, que os partidos devem ter pessoas capazes, sim, concordo com isso. E devemos ter pessoas capazes. Que possam, portanto, defender. Eu costumo usar muito, quando estou com os meus correligionários, que costumam dizer, defender a baliza. A nossa baliza. Porque as eleições são um jogo de futebol. Portanto, temos que ter bons avançados, bons defesas e, sobretudo, bons guarda-redes, que são os nossos delegados de candidatura, os MMBs, são os guarda-redes deste processo. Ok. Já que estamos a falar sobre este processo eleitoral, é incontornável falarmos sobre como é que os partidos estão a se preparar para este 10 de outubro. A semana foi marcada por grandes apresentações, diga-se de passagem. A Renan recebeu Venâncio Mondiani. Ainda hoje tivemos o sinal claro da recusa do Edil de Climano a fazer parte da lista, pelo menos pelo MDM. O que é que isto significa? Até que ponto é que já é possível vislumbrar quais são as caras, na verdade, que irão dar corpo a este processo? Bom, primeiro, se calhar dizer que a Renan, ao nível da Sede de Maputo, de fato, não recebeu só o colega Venâncio Mondiani. Acho que foi a figura mais visível. Bom, tivemos lá outros quadros, como é o caso do chefe da mobilização, como é o caso do chefe da bancada no Conselho Municipal da Matola, como é o caso de vários delegados de bairro. Portanto, são pessoas visíveis dentro da dinâmica do partido. Essas são pessoas incontornáveis. E sem essas pessoas, a máquina partidária não funciona. Portanto, tivemos várias figuras. Agora, eu concordaria se dissesse que o Venâncio Mondiani, tanto como ex-antigo deputado da Segunda República. Portanto, era o único, naquele evento, nessa qualidade. Aí, sim, podíamos dizer pronto. Mas, seja como for, houve uma apresentação de vários compatriotas que, finalmente, entenderam que estar do lado da Renan é estar no lado certo. Portanto, relativamente à questão do idil de Climano, temos acompanhado com muita, tanto, muita expectativa, não é? Hernão, tem você aberto para receber o Manuel de Araújo? Bom, já o dissemos várias vezes que a Renan é um partido inclusivo. Mesmo se o irmão Chirins amanhã declarar-se que quer fazer parte da Renan, é bem-vindo, mesmo o doutor Buque, se dizer que pretende entrar para a Renan, mas portas estão abertas. Portanto, nós não temos portas fechadas e nunca houve portas fechadas. Tanto é assim que, na história da Renan, houve pessoas que entraram, houve pessoas que saíram. Alguma simpatia entre a Renan e o idil de Climano? Além do laço de familiaridade entre... Ele foi deputado da Renan. Não. Não falde a esta altura. O idil de Climano, como eu lhe digo, a Renan é uma família de portas abertas. Portanto, não há mais simpatia ou menos simpatia por isso e aquele. O que nós, portanto, o nosso modo de vivendo é a irmandade, é a fraternidade dentro do partido. Todo aquele que acha que os princípios da Renan, os ideais da Renan são, portanto, princípios que devem ser seguidos e aprecia, portanto, e manifesta a vontade de entrar para a Renan, está aberto. Portanto, e acho que há de haver mais surpresas ao nível do país nos próximos tempos. Portanto, não é só os que estão a sair da MDN, mas de várias figuras fora dos partidos políticos, se calhar, ou não declarados, mas que aonde aderir a Renan. Porque nesse momento estamos a ter, de fato, digamos, um apogeu na nossa colheita como partido político. O que mais valia é que Venacio Molhan e Manuel de Araújo trariam na Renan nas suas respectivas áreas de jurisdição? Bom, eu acho que a linguagem não devia ser essa, a mais valia do Araújo ou do Venacio. A linguagem deve ser em termos de capacidade. Portanto, se esses compatriotas demonstraram capacidade, acreditamos que essas capacidades irão pôr ao serviço do Estado moçambicano, ao serviço do Partido Renan, para que a Renan tenha mais e melhores resultados. Portanto, é nessa perspectiva que devemos analisar este ponto. Porque cada pessoa é uma pessoa. Portanto, o Zé Manteigas tem uma capacidade, o Antônio Mochanga, meu colega, tem outras capacidades, e todos nós, portanto, diferentes, mas conseguimos estar juntos, aglutinados e lutarmos para um objetivo, para um ideal. E é esse ideal que chama por todos e cada um dá um pouco de si para poder alcançar o mesmo ideal. Adelino Book, como é que olha para estas grandes movimentações? Aliás, o destino praticamente único dos desertores do MDM tem sido a Renanmo. Como é que olha para este... Talvez porque a origem deles é a Renanmo. Mas deixe-me só dizer uma pequena observação àquilo que foram as constatações do deputado Manteigas em relação ao recenseamento, especificamente. Então, eu noto aqui também uma passividade do ponto de vista de atitude, não é? Porque o deputado Manteigas, sendo um deputado da Assembleia da República, um legislador, constatando este facto, tinha todo o direito de chamar a atenção sobre o erro que está sendo cometido. Não, mas chamem a atenção, peço desculpas. Ah, então, essa parte é o motivo. Porque não fazia sentido o senhor, como deputado, olhar para uma infração desta natureza e ficar indiferente. Portanto, seria, da sua parte, total irresponsabilidade. Portanto, se agiu, ainda bem que foi assim. Espero que todos os outros membros de partidos e deputados, etc., hajam dessa forma. Relativamente a esta questão de movimentos, eu quero recordar que o Manoel da Raúz, em 2017, numa estação televisiva internacional, de Sora, teria posto esta hipótese de, em alguns casos, a Renamo e o MDM criarem alguma coligação para fazer frente ao processo eleitoral autárquico. E, posteriormente, se calhar, para as eleições gerais. As reações não foram muito simpáticas em relação a este pensamento. Uma vez retornado ao país, o Manoel da Raúz voltou a fincar pé sobre esta necessidade e justificava porquê. Creio que num dos jornais foi no Seminário Sabade, que ele disse isso, numa entrevista, e ele expôs as razões porquê que ele tinha aquele pensamento. Olhando para as coisas como estão, não há dúvidas que Manoel da Raúz, querendo renovar o mandato de Edil de Climã, não tinha outra forma senão ligar-se a Renan. Não tinha. Eu penso que o Manoel da Raúz é uma pessoa extremamente inteligente, faz leituras políticas assertivas, e ali não há dúvidas que ele viu que estes colegas não estão a perceber que nós aqui não vamos ter expressão nenhuma. É verdade que não tenho a mesma opinião em relação a Maputo. Não tenho a mesma opinião em relação a Maputo. E eu digo porquê. Na cidade de Maputo, a Renan vem concorrendo. Se olharmos para o histórico do concurso à Edil da cidade de Maputo, o maior e melhor desempenho de todos os tempos na oposição foi do MDM. Encabeçado por Venâncio Mundiano. Por Venâncio Mundiano. Ok. Ok. É a forma como eu vejo as coisas. Se a Renan e o MDM fossem partidos que se comunicam de forma aberta, na minha opinião, não custava nada deixar o Mundiano no MDM, e receber o apoio da Renan. Mas a Renan deve ter feito um estudo de mercado e ter descoberto que... Mas esse estudo pode... Há seguidores de Venâncio Mundiano e não seguidores do partido. Mas esse estudo... Esse estudo... Sigo massas para a Renan. Repare, este é o meu pensamento, não é do outro. Eu penso que esse estudo pode frustrar as pessoas. Esse estudo pode frustrar as pessoas. Não desejo mal a ninguém, mas o que estou a dizer é tão simples quanto isto. O caso do Manoel da Rousa é um caso extremamente estudado e já vim há muito tempo com esta lição. O mesmo, repito, o mesmo vai acontecer com a cidade da Beira. Se as condições estiverem assim como estão, a Renan concorrer, o MDM concorrer, a probabilidade de ter maior sucesso a Renan em relação ao MDM é maior. Eu penso que esta oposição precisa ter essas inteligências. não fazendo estas leituras, não fazendo estas inteligências, só ficam a perder. Porque não vejo, não vejo ainda que esta casmurice de pensar que eu avanço, eu avanço. Quer dizer, avanço para onde? Como que mesmo? Confiando em quem? Agora, repare que eu estou a dizer que há lugares que a minha leitura política permite-me dizer que são espaços quase que cativos da Renan. Não é? São quase que cativos da Renan. Se tu fores, por exemplo, convidado pela Renan para concorreres para a Assembleia da República na província da Zambese e porem-te no décimo primeiro lugar, estás satisfeito porque vais entrar à Assembleia. Porque é uma zona franca da Renan. Agora, se eles te chamarem para a cidade de Maputo e porem-te no quinto lugar, eles vão dizer, muito obrigado, eu prefiro ficar no meu canto. Não sei se estás a ver, estas leituras são leituras importantes que eu acho que, do ponto de vista de análise política, era importante fazer. Se há interesses mútuos, o problema é que parece que a Renan e o MDM estão numa fase de guerrear-se. Quer dizer, eu tiro-te, eu tiro-te, eu tiro-te, da mesma forma como saíram. Mas a leitura inteligente, na minha opinião, seria esta. Epá, eu espero estar de boa saúde para depois, do dia 10 de outubro, fazermos estas análises, olharmos para as coisas como estamos a ver hoje. Acha que a ida de Venácio Mondelhan, a apresentação de Venácio Mondelhan nesta semana carrega consigo entre linhas o desfecho desta incógnita toda. Quem será a cabeça de lista da Renan? Do ponto de vista prático, se fecha. A Renan vai atrair Venácio Mondelhan para guardar na prateleira? Que outras mais-valias é que Venácio Mondelhan teria? Não, não vai guardar na prateleira. O Venácio Mondelhan é um jogador para estar em campo mesmo antes dos primeiros treinos. Agora, a questão é os adversários em que pé de preparação estão para este embate, não é? Mas do ponto de vista prático, não é? Do ponto de vista prático, Mondelhan entrando para Renan é um jogador que, estando em 30% das suas capacidades físicas para jogar, ele pode ser muito melhor que alguns jogadores que já estão a treinar há mais tempo. Não estou a desqualificar os membros da Renan, nada disso. Estamos aqui a fazer uma comparação futebolística. Sim. Uma vez o Chiquinho Conde se acompanha ao futebol, uma vez o Chiquinho Conde ficou chateado porque o treinador tirou-lhe de campo, mas que ele achava que ainda tinha muito para dar e na zanga dele eu disse é pá, eu a render 40% sou muito melhor do que metade de todos que estão no campo. Quer dizer, não sei se estás a ver, a forma como eu me sinto preparado para uma determinada atividade. Agora, é verdade também que esta sua preparação tem que ver com a forma como o teu adversário está preparado para te sacar. Falando também de futebol, dizia este jogador defesa do Costa do Sol José Augusto quando veio a equipa angolana a seleção da Angola para Moçambique que ele disse que ia secar um avançado da Angola e de facto o avançado da Angola não jogou. José Augusto na entrevista da antevisão do jogo ele disse olha, esse jogador aqui não vai jogar e ele não jogou. Não fez nada, não apareceu no campo. então quer dizer tudo tem a ver com a forma como tu podes ser o melhor craque mas em circunstância que tu estiveres a jogar pode não acontecer nada. Então eu penso que estas movimentações em algum momento os partidos políticos precisam precisam de de pensar não só no ato que vai acontecer mas nos perspectivos a leituras seguintes. A debandada que nós assistimos na cidade do Maputo não é? Por exemplo não foi tão como vou dizer não foi tão bonita quanto a vergonha que as mesmas pessoas sofreram na Assembleia Municipal. Não é? Quer dizer tu queres uma coisa tu não podes querer tudo. a vida é assim tu não podes querer o pão manteiga senão vai-te criar problemas de estômago não é? Se tu comes manteiga comes queijo comes marmelada e tudo ao mesmo tempo tu vais ter problemas de congestão tu tens que selecionar em função daquilo que é a capacidade do teu estômago o que é que vai comer naquele momento. então aqui repito aqui não 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 e depois tem mais uma coisa muito interessante eu até comentei com com o José Manteigas que a forma elegante com o Manuel da Rojo sai com uma carta dirigida agradecer o tempo saudar o presidente desejar-lhe sucesso no futuro a sua família tu estás esperando uma pessoa diferente uma educação totalmente diferente estás a perceber então tu tens ali um homem formado este homem de facto é uma valia Zé Manteigas é um aspecto que não havíamos olhado na nossa análise não admitimos a possibilidade de o Manuel da Araújo estar aqui abandonar a política e dedicar-se a outras atividades estaremos perante esse cenário não 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 esse não o doutor professor Manuel Araújo ele teve o primeiro ABC naturalmente político na Renan já um homem politicamente com um background bastante aceitável e ele é muito jovem está a começar a sua carreira política sensivelmente pensão uns 15 anos portanto não creio que em tão pouco tempo e na idade em que ele se encontra abdique da vida política aliás tem demonstrado que tem sido um bom político não é portanto não havendo essa possibilidade dele abandonar a política não sei mas olhando fazendo uma leitura de fora a não ser que ele manifeste publicamente esse desejo de abandonar a política mas não concordo não creio fazendo um comentário em relação à questão da cidade de Maputo primeiro é preciso recordarmos que muitos compatriotas que estão agora a entrar para Renão é uma volta é um regresso que estão a fazer eles foram mesmo pode estar a acontecer como a não estar hoje sim bom estou a falar da cidade de Maputo ah ok tá é um regresso ok e significa que aquela influência aquele trabalho político que eles fizeram como entre aspas Mdm na prática estavam a fazê-lo no esteio do partido do Renão aliás o Mdm abocanhou os nossos os nossos bastiões porque de fato nós não concorremos em 2008 tanto foi essa oportunidade que o Mdm teve para poder aparecer então sim com o regresso dos compatriotas e a entrada de novos compatriotas é verdade que vamos engrossar a fileira da Renão isso tem que ser dito e reconhecido sem dúvida o número cresce estamos a crescer quando numa família nasce mais um membro mais dois membros isso é felicidade para a família porque a família está a crescer quando um filho faz a sua graduação já começa a trabalhar isso é um crescimento é uma felicidade para a família ninguém deve estar triste ou contra isso porque não estaria não estaria ser honesto portanto em relação a cabeça de lista devo aqui de novo recordar que o meu partido a Renão nesse momento está em preparação interna tanto relativamente às eleições autárquicas qual é o ponto de situação é que estão a decorrer as conferências distritais nós temos para a ascensão a estes cargos de cabeça de lista e na altura para o presidente do conselho municipal como candidato para os membros da Assembleia Municipal para os membros da Assembleia Provincial para os membros para os deputados da Assembleia da República mesmo para o presidente para o candidato à presidência da República é por eleição e neste momento estão a decorrer conferências distritais portanto agora mais uma vez nós teremos e aproveito já anunciar na minha qualidade de portavoz que a partir de amanhã vão portanto irão as províncias várias brigadas centrais para as várias províncias do país exatamente para aprimorar este processo da eleição dos candidatos portanto para o cabeça de lista e os membros da Assembleia Municipal a partir da manhã e portanto nós estamos ainda num processo de preparação porque queremos efetivamente ir para as eleições com toda a máquina afinada desde os candidatos a membros desses órgãos portanto da Assembleia Municipal cabeça de lista também queremos aprimorar mais portanto a eficiência dos nossos delegados de candidatura dos MMVs porque queremos que este processo seja diferente portanto estamos nesse 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 percurso daí que dentro de dias também porque o prazo vai nos obrigar a fazer isso mas dentro de dias quando digo dias não é amanhã seriza não é amanhã depois ligar como é manteiga estou a dizer um lapso de tempo razoável dentro do cronograma da Comissão Nacional de Eleições a Renan vai comunicar publicamente quem são os seus cabeças de lista os seus membros das Assembleias Municipais em todas as 53 autarquias para além da da ideologia do partido do Renamo estas pessoas que juntam-se a Renamo nesta altura têm expectativas não estaremos perante uma situação em que corremos o risco ou a Renamo corre o risco de defraudar expectativas de figuras que juntam-se a Renamo não na Renamo todos têm lugar todos têm lugar e na Renamo o que importa para os cargos é a competência é a dedicação ao trabalho é a responsabilidade portanto todos aqueles que entram e regressam desde o momento que sejam elegíveis olhando para tanto o leque de requisitos que nós temos podem concorrer note que por exemplo na Assembleia da República onde eu felizmente estou há vários deputados se não a maioria dos deputados são civis são civis são cidadãos que aderiram a Renamo talvez depois de 94 97 2000 são deputados hoje porque mostraram dedicação competência aceitaram os princípios da Renamo e eles tornaram-se elegíveis portanto nós não temos aquele princípio de antiguidade que é o mais antigo não és competente a Renamo lhe dá a oportunidade coloco-lhe a mesma questão até que ponto é que esta avalanche esta entrada de vários membros da Renamo não irá frustrar as expectativas qualquer um que se junta a um determinado movimento eu penso que é inegável que haverá frustração de expectativas porque efetivamente há aqui um segmento de pessoas que não tem noção do que é que ia vai encontrar e esta atitude e é preciso olhar numa outra perspectiva por exemplo relativamente ao movimento democrático de Moçambique é preciso olhar de outra forma porque o deputado Mantegas fala de eleições nas cidades para cabeças de listas para deputados etc mas é bom se isto estiver a acontecer de facto mas o que é público e o que é sabido não é é que tanto o MDM como a Renamo há sempre influências do ponto de vista do posicionamento das pessoas não estou a dizer que isso seja bom ou mal estou a dizer que a possibilidade de eu chegar e estar em cima é maior do que tu que estás aí a cavar e continuares a cavar o seu espaço isto é normal agora o que é que porque é que eu trago este raciocínio é que a saída de algumas pessoas do MDM para a Renamo pode criar possibilidades de outras pessoas que estão ligadas ao MDM que viam aqueles lugares de longe mas já muito próximos e o entusiasmo de fazer campanha é muito maior sobretudo quando eu faço para os meus amigos minha família repara o sucesso do MDM durante este tempo não foi só a ausência da Renamo nas eleições não tem problemas nenhum então o que vai acontecer a Renamo aliás ao MDM é que essas vacaturas que estão sendo criadas vão criar oportunidades de ascensão de outras pessoas ávidas de estar também em lugares visíveis que vão se mobilizar e mobilizar os seus para que o MDM tenha sucesso portanto eu penso que estas ações podem também ser oportunidade para o próprio MDM e em contrapartida ser um problema para a Renamo o problema porquê? repara a Renamo é um partido que já é adulto se tu chegas num partido ficas por cima de dois três não é preciso ser muita gente porque as ambições também não são de todos nem são todos que querem ser presidentes mas se tu chegas num partido e tu ficas em cima de alguém que tinha expectativas tu tens que ter noção de que estás a criar um grande desmobilizador então isto tem que ser visto nestas perspectivas quer dizer por um lado espivitar interesse para que o MDM torne-se cada vez maior e podemos ficar surpreendidos e para mim o importante é que estas análises sejam feitas agora para não haver surpresa porque o o as pessoas correm para um lado e dizem que ali eu tenho sucesso não o sucesso é depois vamos ver isso depois porque o que tu estás a criar aqui bem trabalhado porque também não é ficado calado já saiu bem trabalhado os que estão a sair estão a deixar espaço para outros e aqueles outros se calhar são os que se sentiam recalcados e podem por via disso seriam os potenciais mobilizadores e conseguiram oferecer sucesso ao MDM e o sentido contrário pode acontecer agora não porque chegam lá pessoas ficam no pódio e os que tinham perspectiva do pódio caem e eles desmobilizam então estas ideias devem estar sempre presentes nas pessoas para que quando isto acontecer termos certeza de que aquele jogo foi mal feito teríamos que fazer de outra forma e naturalmente não se recorrer a música de fraude porque também o excesso de expectativa não é? quando nós pensamos que teremos sucesso a todo o custo quando os resultados forem diferentes temos que encontrar uma justificativa José Manteigas num texto bastante longo enviado do que me foi enviado até por pelo próprio Venâncio Mondiano Venâncio Mondiano apresenta uma 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 série de de motivos que 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 fizeram juntar-se a Renamo mas ele encerra o texto com uma grande fotografia uma fotografia ao lado do líder da Renamo de Alfonso de Acama o líder da Renamo perdeu a vida a 3 de maio e esta fotografia se não estou em erro foi tirada na na de Santo Giro já havia algum contato entre Venâncio Mondiano e e a Renamo? bom isto primeiro de fotografia dizer que o saudoso presidente Afonso de Acama era amigo dele todos portanto para ele tirar uma fotografia com um compatriota com um amigo estrangeiro era algo natural na vida dele se havia se havia contatos o presidente de Acama era um líder e há muita gente que o procurava ter uma conversa privada pode ter sido o caso ou pode ter sido mesmo no âmbito político portanto o fato de aparecer o engenheiro Venâncio Mondiano de aparecer ao lado do presidente da Câmara numa fotografia não é o pressuposto ou pelo menos não estamos a falar de uma fotografia de ocasião em que saímos à rua e nos encontramos com alguém Venâncio Mondiano seguramente teve que programar esta viagem mas é isso que eu digo o presidente de Acama sempre recebeu amigos recebeu quadros nacionais recebeu amigos estrangeiros onde ele sempre viveu que ele esteja em Tampula portanto mas eu penso que o deputado Mantegas na sua qualidade de portadores da Renamo e o estatuto que ocupa não pode dizer o que tu queres que ele diga que já havia contactos sim mas nós sabemos que muito antes deste desastre do falecimento do líder da Renamo havia esta ideia de que o Mondiano tinha sido tido contactos não sei o que e até recordo-me se não estou em erro que um jornalista teria interpelado o o meu parceiro do Parinel e disse que não estava informado ok então eu penso que ele não vai dizer o que tu queres que ele diga mas de facto o Mondiano por esta publicação quer dizer por A mais B que o caso dele não é de hoje é um caso que vinha sendo estudado há tempos só queria lhe ajudar isso porque efetivamente não 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 se abríssemos chamemos de testamento político de 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 Afonso de Afonso Afonso de Afonso de Afonso Arnamo está a cumprir com uma recomendação de Afonso de Acama não a recomendação do presidente de Acama primeiro foi de que Arnamo é e deve ser um partido aberto portanto a qualquer momento o partido deve estar em condições de receber qualquer compatriota que quer afiliar a Saranam mesmo que tenha pertencido a um ou outro partido até o nosso partido o maior o opositor o nosso opositor que é Afonso é a nossa oposição se um quadro sênior da Afonso amanhã decidir integrar a Esfilera da Arnamo nós não vemos o fato dele ter sido Afonso não quer integrar aceita os princípios e os estatutos do partido do Arnamo entre portanto é nesse diapasão que acontece e aconteceu vai acontecer sempre e insistindo mesmo em venência como se insistir de fato o presidente da Cama mesmo partido do Aramo já foi contactado e até agora está sendo contactado devo lhe dizer por exemplo que há vários partidos políticos que já endereçaram cartas manifestando o seu interesse é apoiar o Arnamo eu não vou dizer aqui os nomes dos partidos políticos mas nós temos lá na nossa sede nacional no gabinete do presidente temos são casos recentes portanto e o que falta de fato é os órgãos competentes do partido decidirem se aceitam que obviamente creio que vão aceitar os órgãos competentes porque isso significa um engrandecimento da própria família mas há de haver um pronunciamento público dos órgãos competentes nomeadamente ou a nossa Comissão Política Nacional ou então o nosso Conselho Nacional são os órgãos competentes que vão que têm que se pronunciar sobre essas entradas sobre as candidaturas e como sabe a Comissão Política Nacional está a coordenar os trabalhos do partido nesse momento Zé Manteigas deixa-me tentar mudar de premissa mas a ideia mesmo de colocar-lhe esta questão Zé Manteigas trabalhou com Afonso de La Cama Zé Manteigas conhece conheceu Afonso de La Cama Zé Manteigas conhecia até o que alegrava Afonso de La Cama as tristezas e as alegrias de Afonso de La Cama se Afonso de La Cama fosse vivo ou estivesse vivo e recebesse a notícia de que Venâncio Mondiano é candidato à cabeça de lista como é que Afonso de La Cama iria receber esta notícia? Bom o presidente Afonso de La Cama foi sempre um homem de princípios e sempre punou por respeitar os estatutos do partido portanto contrariamente àquelas vozes que se ouviam não o presidente de La Cama é ditador não o presidente de La Cama o que só dizer por exemplo neste caso as conferências distritas isso é um princípio estabelecido nos estatutos portanto o presidente de La Cama sempre obedeceu aos princípios dos nossos estatutos e vou lhe dizer mais não vou citar nomes mas figuras muito importantes de partidos políticos até com alguma maturidade chegaram a manifestar o interesse de tanto fazer uma coligação ou parceria com a Renan e a resposta do malagrado presidente de La Cama foi daqui eu já ouvi vou tanto informar o partido e no devido momento o partido vai se pronunciar veja só essa resposta porque ele tinha toda a prerrogativa de dizer sim a qualquer momento porque era o nosso presidente era o líder e era um presidente com visão portanto aquilo que ele dizia sim como diz nós conhecemos muito bem o presidente aquilo que ele dizia sim é porque era aquilo mesmo e o presidente de La Cama tinha uma coisa se ele dizia sim ou dizia faz isto e tu fosse fazer uma coisa fora daquele daquele orientação que ele deu não terias bom resultado tanto era um homem de muita visão muito perspicaz uma pessoa com uma análise muito profunda tanto se efetivamente um dos compatriotas aparecesse a dizer eu quero integrar e o partido achar que propor que fosse nesse caso concreto cabeça de lista olhando pela natureza do presidente de La Cama se é um homem de capacidade o presidente de La Cama poderia dizer sim ainda não respondeu a minha questão se Afonso de La Cama estivesse vivo e recebesse a notícia de que Venâncio Mondiano faz parte dos candidatos à cabeça de lista com que sensação que Afonso de La Cama iria receber esta notícia eu acredito que seria de bom grado Afonso de La Cama teria preferências neste pacote seria de bom grado que ele ia receber esta notícia mas salvaguarda este aspecto de que era um homem respeitador dos estatutos de princípio do partido e qualquer líder se um um cidadão com competência com formação e nesse caso concreto engenheiro Venâncio é um homem formado quer dizer é uma pedra digamos importante num figurino de um partido político porque os partidos políticos são representativos sim mas também quanto mais quadros tiver o partido político melhor porque porque o partido concorre para um poder e para chegar ao poder pode-se chegar mas chegar uma vez chegado ao poder precisa de pessoas qualificadas portanto qualquer partido político preocupa-se em ter homens qualificados homens com formação homens sobretudo com capacidade com 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 responsabilidade é isso que norteia portanto a vida diária dos partidos políticos porque não há nenhum partido político que vai que vai digamos menosprezar uma entrada do membro qualquer membro é valioso num partido político portanto quer ser um doutor quer seja um médico quer seja um engenheiro o camponês o agricultor num partido político todos esses fazem parte do mesmo xadrez e falhando portanto não havendo uma dessas pedras a máquina do partido não funciona porque o partido é o que? é o povo e o povo no povo há todos todas as sensibilidades portanto que que são possíveis de ter numa sociedade desde pessoas formadas pessoas menos formadas camponeses quer dizer é é é é uma família porque numa família por exemplo as nossas famílias africanas como é que são? nós temos pessoas temos filhos que já são formados já são licenciados são doutores mas podemos encontrar numa família um filho que de escolaridade é zero ou só tem um nível básico mas esse é tão importante quanto aquele filho que tem o que é professor doutor que é mestre que é um licenciado tá uma última aliás coloco-lhe a última a última questão vamos mesmo encerrar acha que Venacio Mandiano é uma recomendação sim e Afonso Lha Cama eu acho que sim eu 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 acho que dos atos públicos visíveis um dos atos públicos que 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 o presidente da Renão Afonso Lha Cama teve por exemplo é a recondução do rei ao cabo ok é um dos atos públicos conhecido o outro é este Venacio Mandiano o outro é o Manoel da Raúz simplesmente há um há uma forma diferente da abordagem do assunto e nesse aspecto acho que o Mantegas tem razão no caso do Manoel da Raúz ele próprio acredito que tinha a missão de de trabalhar as mentes internas do MDM para aceitar a forma como ele pensava chegar ao poder nas eleições só que encontrou do outro lado se calhar pessoas com outro tipo de pensamento e e e culmina no que está a acontecer agora e vamos saber definitivamente amanhã às nove horas de acordo com com a recomendação do delegado político da Renamo em climante mas eu acredito que sim é é era um trabalho político do líder da Renamo mesmo estando onde ele estava portanto ele não estava descansado do ponto de vista não só estava a controlar os militares como jogava o ex-adresse político portanto ele punha as coisas e e e observava e e muitas das coisas que estão a acontecer hoje tem a ver com essa perspicácia que ele tinha é claro que no hoje é prematuro que uma pessoa da Renamo venha a confirmar esse 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 facto mas mas é isto é real porque por exemplo eu disse numa das minhas intervenções que em 2017 creio que no princípio do ano o Manoel da Raúl falou da necessidade ele dizia da necessidade se nós queremos continuar de termos uma coligação uma ele não dizia coligação dizia um um acordo com a Renamo que é para permitir que onde o MDM é fraco a Renamo é forte apoiarem-se mutuamente ou onde o MDM aparece como forte apoiarem-se mutuamente era esta visão que ele tinha era um jogo de compensação exatamente era mais ou menos este papel na minha opinião este papel que o Manoel da Raúl tinha do ponto de vista de incumbências do líder da Renamo quer dizer estou a supor não estou a dizer que foi isto mesmo porque isto ele falava isto à vontade já em 2017 não é um assunto de hoje então o problema que está a acontecer aqui é que do lado do MDM não houve abertura suficiente e necessária para compreender esta filosofia que era trazida das matas de Gorongosa ok então o resultado é este desmoronar aparente do MDM porque as pessoas chaves e isto é que é importante estão minadas minadas não é as pessoas chaves estão minadas não estou a dizer que mas quer dizer já compreendiam outra ideologia do ponto de vista da ascensão ao poder comparativamente a outras então a teimosia se quisermos da direção do MDM está a criar este desmoronamento Adelino Buch e José Manteidas muito obrigado pela vossa presença nos nossos estudos seguramente que de hoje a oito dias nós voltamos a cruzar e com assuntos mais atualizados aliás nessa altura já teremos outras notícias já teremos outras notícias seguramente muito obrigado tá